A quadra da Catedral foi palco das finais da Taça Xingu Futsal de Base 2023. A galera compareceu em peso para acompanhar as decisões em quatro categorias. No Sub-10, final entre Liverpool e Independente 2. Melhor para a molecada do Independente, que ficou com a Taça. Agradecer a todas as equipes, parabenizar o Liverpool, também que chegou nessa grande final. E foi um campeonato muito bom. Deus nos abençoe que a gente possa ganhar a final e foi uma final muito abençoada por Deus. Parabéns às outras categorias e às outras equipes. Já no Sub-12, Independente 2 vs Grêmio. E novamente o projeto do bairro Independente ficou com o título. Foi difícil, a gente teve que lutar muito pela vitória. Hoje em dia aqui a gente está sendo campeão pela segunda vez. A gente está sendo bicampeão. Foi difícil, a gente suou. A gente suou para estar aqui, é isso que eu falo. No Sub-14, jogão de bola entre Valência e Grêmio. Melhor para os moceguinhos que ficaram com o título. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Pelo esse título, né? Que eu pedi muito a Deus. Treinamos muito, né? Sacrificamos para vir da nossa casa para vir para o treino. E é isso, nós merecemos muito levar esse título e vamos buscar demais. E para finalizar, na final do Sub-16, um jogaço de bola entre as equipes do Grêmio e do Valência. No tempo normal, o Grêmio chegou a estar vencendo por 4 a 2. Mas nos segundos finais da partida, o Valência foi buscar o empate. A decisão foi para a prorrogação. E mais e mais emoção. Golos e muitos gols, um vira-vira danado. E novamente empate nos segundos finais. Não teve jeito, 7 a 7. E a decisão foi para as penalidades. O Grêmio acabou desperdiçando duas cobranças. Destaque para o goleiro Gabriel do Valência, que defendeu uma penalidade. Coube a Samuel a missão de cobrar a última e dar o título ao Valência. Veja só, Samuel chuta e tá lá. Valência, Sub-16, bicampeão da Taça Xingu Futsal de Base. Agradecer a minha equipe, que sou o Danilo, que é doido, suado demais. Muito sangue nessa quadra. Batalhamos, treinamos. A gente mereceu esse título. Por causa que, ufa, tanto suado e amado aqui nessa quadra. Não tem jeito. Era para ser nosso, era para ser nosso. A gente merece. Infelizmente, a gente saiu com a derrota nos pênaltis já. Jogamos, foi para a prorrogação. Nós fizemos 5 a 4, empatamos. Os caras viraram, empatamos de novo. Acabou que o jogo acabou 7 a 7, foi para os pênaltis. E os caras levaram a melhor nos pênaltis, mano. Acontece, né? De jogo. Os caras vencem hoje. Jogar para o outro brêmio é como se estivesse jogando outros jogos para fora. É um jogo bem pegado, bem difícil. Erramos muito, mas conseguimos consertar. E fomos para os pênaltis e conseguimos pegar os pênaltis aí. A Bia, que é uma equipe bastante qualificada e fortíssima dentro de Quara, né? A gente deu o nosso melhor, consegui marcar dois gols aí. Consegui ajudar a equipe do Valência. Me sinto bastante honrado de sair lá de Vitória, poder ajudar a equipe aqui. A galera jogou bastante também. Isso foi um incentivo para mim. Agradecer a minha vida aqui. Agradecer a Deus, a minha família, meu pai, minha irmã, meu irmão. E me sinto bastante feliz com esse título. Segunda vez, já que ganhamos a Taça Xingu, né? E é isso aí. A gente sabia que ia ser decidido no detalhe. Sub-14 foi mais tranquilo, né? A gente conseguiu controlar mais o jogo. A gente foi mais paciente, o resultado veio mais tranquilo. Agora no Sub-16 foi, acho que para mim, o jogo épico. O melhor jogo da minha vida, mais emocionante em todos os aspectos. Mas Deus abençoa a gente e a gente conseguiu sair nos pênaltis com a vitória. É, Liba, é isso aí. É muito trabalho. Mas o gratificante é quando você chega numa final e vê jogos como Valência e Grêmio. Que jogo, cara. Digno mesmo de base de Altamira. É isso que nos faz dar força. Sobre os problemas que a gente tem durante a competição, a gente vai ter. Isso aí é normal, né, Liba? A gente trabalha para tentar solucionar. Você perde dias de sono. Você perde dias de trabalho. Dia de lazer com a família. Para dar a molecada isso aqui que ele merece. Claro que você não vai satisfazer a todo mundo, né? Você não vai agradar a todo mundo. Não tem como agradar a todo mundo. Alguém vai ficar com raiva, chateado, né? E dizer que é gratificante quando a gente chega na final e vê esse jogo que a gente viu agora. Desde o sub-10, sub-12, só os jogaços. Artilheiros, natos, jogadores se destacando aqui na cidade de Altamira. Como eu sempre venho falando lá no seu programa, quando eu vou, quando eu tenho a oportunidade, não fazemos para nós, cara. Isso aqui não é para mim, não é para o Santarém. Isso aqui não é para os presidentes de clube. Isso aqui é para eles mesmos. É para a cidade de Altamira. Para ter orgulho de que eles vão ter orgulho de muito moleque estar aqui nessa Taça de Chigur no futuro.